Ouve esse amigo, tudo bom? Não vejo ninguém de Nilfgaard. Eles vão encontrar outro inimigo. Vão comprar alguns suprimentos para a jornada. Aí nós vamos. Geralt, devíamos ficar fora disso só dessa vez. Como queira. O que aconteceu com os lírios? Tirei eles de lá. Tirou eles? Para pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores temerianas. Eles vão colocar fogo na taverna. Talvez seja verdade o que dizem. Que você gosta dos imperiais. É uma vadia de Nilfgaard? Vou deixar essa passar. Eu sei que a dor consome seu coração. Não sabe de nada. Eles enforcaram minha irmã. Arrastaram ela para fora do convento como um cachorro. Disseram que Nilfgaard não é lugar para superstição. Que eles não tem medo da ira dos deuses. E você? Você tem medo? Se não fosse a Anne, seu filho teria se enforcado no próprio cordão umbilical. Você deve ser o filho a minha irmã atender ao nascimento. E você não tem medo da ira dos deuses? Você não tem medo? Sua puta! Me deixe em paz! Caralho, que mulher em véi. Reconhece esse medalhão? Você sabe o que ele significa. Para trás! Tudo bem. Dizem que bruxos roubam crianças. É verdade? O que o imperador prometeu para vocês? Sua terra? Como ele fez com os elfos? Saiam todos vocês. Esses caras são uns cretinos, hein? E você também não. Eles não vão recuar agora. Posso ver. Cretinos. Lutar em lugar pequeno é ruim por isso. É, o papai aí, seu merda. Isso é para prender. E você, vai querer confusão ou vadia suja? Ele ainda vai dar a mão para ela. Ela bateu a cabeça da mulher na mesa, velho. Três vezes, cara. Não, nunca mais. Claro, né? Pessoas mal agradecidas existem em todos os lugares. Não queríamos nos envolver. Venha, vamos embora. Aquela briga? Não fomos nós que começamos. Olha quem ele acha. Lilás e Groselha. Desculpas, desculpas. Você não mudou nada. J... J... Jennifer? Como? Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. Eu podia ter esperado até você ter me encontrado, mas você me conhece. Paciência nunca foi o meu forte. É, o meu também não. Bom te ver, Gerald. Eu... Eu até te abraçaria se você não estivesse coberto de sangue. Desculpa. Não estava esperando te ver. Para ser sincero, não era bem assim que eu imaginava que fôssemos nos encontrar. Como você imaginou? Ele não imaginava que você teria uma escolta de Nifkart. Não me entenda mal, Jennifer. Estou feliz em te ver. Mas acho que você nos deve uma explicação. E eu irei fornecê-la, Invisima. Preparem seus cavalos. Podemos conversar aqui. Há palmares encantadores aqui perto. Florescendo ainda, então mal dá pra sentir o cheiro dos cadáveres. Uma proposta tentadora. Infelizmente, eu devo dizer não. Sabe, alguém o aguarda em Vizima. Alguém que não gosta de ficar esperando. Imperador Emir Vahen Reis. Um dos mais íntimos, a chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Duvido que queira me ver. Pelo que me lembro da última vez que nos vimos, ele queria me matar. Bem, agora ele deseja te fazer uma proposta. Do tipo que não se pode recusar? Eu não recusei, embora eu pudesse. Por que será? Deve ter sido uma puta de uma proposta, então. Não há muitas coisas que fariam você abrir mão da liberdade. E ainda menos pessoas. Quanto antes partirmos, mais cedo você descobrirá. E você? Eu irei na direção oposta. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer em Kaer Morhen. Lembra? É, eu lembro. Obrigado pela ajuda, Vizimir. Até breve. Quase que eles dão um beijinho ali, hein. Como é seu cavalo? Rápido. Não posso reclamar. Por que pergunta? Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade. O quanto antes. Eu preciso ter uma pecha de ground-se, mas eu vou realmente esperar para a bomba de uma ichrada. Até mesmo, eu vou pegar as caixas. Eu penso em que as caixas não são desculpas ao longo, mas eu não quero esperar mais. Eu quero que venha em qualquer lugar das caixas não. Eu quero pensar em que não é? Eu quero ver o que não. Eu quero que pegue a gente. Eu quero ver a minha caixada. Antes de eu não ter uma peça. Eu quero que eu não tenha igual, mas eu não tenho culpa da 놈a. Eu quero que eu vou deixar de uma peça. Sabe, sonhei com você recentemente Conhecendo você, provavelmente foi indecente Só o começo, mas depois Mas depois Acabou, que agora? Caraca, velho, o que que é isso? Pelo visto, parece Não sei, mas eu acho que a magia Da Jennifer é um pouco Bem mais Consideravelmente mais forte que a do Gerald Pelo menos é o que parece Quando buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado Gerald se aproximou da vida de Pomar Brown A feiticeira parecia estar poucos passos adiante Mas ela continuava esquiva Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard Gerald descobriu que Jan estava na verdade em Vizima A feiticeira parecia estar poucos passos adiante da guarnição de Nilfgaard A feiticeira parecia estar poucos passos adiante da guarnição de Nilfgaard